Bom dia, gatas! Hoje é o dia, minha gente, pra eu ficar loira de novo. Não é loira do Chuck não, viu? E, gatas, hoje eu vou fazer umas mexas. Já me levantei logo cedo pra adiantar aqui algumas coisas. Eu agora vou tomar meu cafezinho. Aí eu já vim pra aqui pegar aqui os trololó, né? Pra poder fazer o café, né? Com essas coisinhas aí, né? Aí vim colocar aqui a água, né? Coloquei ali no fogo pra poder ferver, né? Enquanto isso, já vem tascar aqui o filtro, né, gata? Peguei ali o filtro, coloquei. A pessoa puxando, minha gente, vem dor, não sei como é que é isso. Vem tudo um grudadinho no outro. Minha filha, vem logo de dois. Botei lá de volta, né? E vim tascar aqui as três colheres de café. Eu fazendo café e a mulher falando de café aqui. Com relação a esse ano de oxigênio, ele tem uma relação muito boa, inclusive, no tratamento de doenças como câncer, Alzheimer. Então, assim, o café é bastante estudado, né? Dentro das suas propriedades. Então, a gente pode colocar. Tem mais benefício do que mais benefício. O café tem muito mais benefício. Agora, contudo, tem que ter um controle, né? Um controle da digestão. Então, digamos aí, de quatro xícaras de café por dia, você já tem uma quantidade mais ou menos aí de uns 400 mil gramas. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Também tem os horários adequados para você não ficar muito excitado, tá? Então, o café melhora o metabolismo. O café dá sim disposição. O café te deixa um pouquinho mais... Com mais vantagem de fazer coisas. Então, vale muito a pena apostar no café. Viu, gente? Eu, na hora que eu tô fazendo café, a mulher ali no jornal falando de café, né? Eu fui fumar pra vocês, pra vocês verem o benefício do café, né, gatas? E eu nem tomava café, viu? Eu comecei a tomar café depois que casei com Maguila. Ô, gata, depois de tanto tempo, viu? Olha só, gente. Meu cabelo já tá todo preto. O louro dele só tá daqui pra aqui. Aqui pra cima, isso aqui, minha gente, é tudo branco. Vocês estão enxergando aí, ó? Aqui é tudo branco, viu, gatas? Depois de tanto tempo, eu vou lá puxar de novo, viu, gata? Eu já tinha ido uma outra vez. Ela fez o teste de mecha e eles se partiam. Aí, ela falou, venda, que é um tempo. Cuidei dele. Eu comecei a hidratar, hidratar. E vamos lá, né, gata? Tô torcendo que esse cabelo não se parta, viu, gata? Quando ela fizer lá o teste de mecha. Tô querendo ficar loira de novo, minha filha. Olha só, gente. Tudo isso aqui é branco, viu, gata? Tudo branco isso aqui. Aí, eu vou puxar só um pouquinho, né, gata? Só aqueles pouquinho, assim, só pra disfarçar esse branco. A água do café já ferveu. É mais rápido do que ligeiro. Ah, minha gente, aí a pessoa vai tomar café, aí o Maguila vai e traz pizza, ó, do trabalho. Ele faz a guarnição lá, perto da pizzaria, e o povo dá pizza a ele como recompensa. Vai comer pizza com café, né? É? Esquenta ali a pizza, vá. Eu tô passando aqui o café. Já passou? Não passou ainda, não. Você não me escuta, tô dizendo que não passou, porque não passou. Deixa de teimosia. Vai esquitar a pizza, deixa que eu passo o café, vá. E apoie. Acude. Olha, minha gente, que é um homem teimoso, viu? Eu disse, vai esquitar a pizza. Ele disse, não, vou passar o café. O café tirou, ele já tinha passado o café. Melô, foi tudo aquele café. Não, não, isso aí é o de menos. É de menos, né? É de menos, né? É de menos isso aí. Aproveita a gente a garrafa também. É, coisa que a gente não fizeram. Lava esses pratinhos que estão aí dentro da pia. Não, cheira, vá nos alunos. Aproveitar. Eu vou ficar loura hoje. Tá bom. Você não quer não que eu fique loura? Quer não? Tá dizendo. Você quer ou não quer que eu fique loura? Diga. Tá melhor assim ou loura? Não, fique loura pra eu ver como é que é. Então, e você não quer vir não? Se eu for prestar, eu boto um chiclete no seu cabelo pra ter que cortar. Aí, gata, o nosso café vai ser esse aqui hoje, ó. Café com leite e pizza. E aí, gatas, combinação perfeita? Combina, Maguila? Combina até com água, gente. Combina até com água, né? É. Que vale a fome, né, não? É isso mesmo. Você tá morrendo de fome. Ainda agora, gatas, aqui tá meio nublado. Vou levar a sombinha, né, caso precise, lógico, né? E eu vou indo de bike, né, gatas? Porque se eu for de ônibus, eu vou demorar muito. Ô, gatas, agora que o ônibus vai descendo, eu já tô chegando no salão, viu? Olha, se eu fosse esperar três minutos de bicicleta e vinte se fosse de ônibus, pela demora de esperar, né? Cheguei aqui agora no salão, tá fechado ainda. Esperando ela chegar, ela vem já, já. Chega um pouquinho adiantada aqui. Nesse momento, gata, ela já tinha colocado ali o produto, enrolou ali o papel alumínio, né, pra poder colocar. E olha só, gente, já tava ali abrindo. Aí ela fechou de novo. E aí, passou? Passou. Passou. Passou no teste, gatas. Vão ficar louras. Meu Deus, depois de tanto tempo, vão ficar louras, minha gente. Passei no teste. Aí, pronto, minha filha. Tava ali com a minha cara de becha, minha filha. Pensa na cara de feliz que eu tava. Tá dando pra ver, né, minha gente? Ela colocou ali a touca e meteu o pau, minha filha, a puxar os fios pra lá. Puxou pra aquela destela e disse, você quer muito ou você quer pouco. Eu disse, pouco, minha filha. Tava ali chovendo, minha filha, ainda. De como é que eu vou pra casa na chuva, hein? Eu só sei que ela pegou, minha filha, puxou ali um pouquinho. Aí, pegou o produto lá, né? Ela já tava colocando ali pra poder descolorir o cabelo, né, gata? E paciência, né, minha filha? Esse processo é um processo demorado mesmo, né, minha gata? E quer ver demorar esse ventado da selagem, viu? É que demora mesmo, minha filha. É o dia todinho, minha filha. Aí, aqui, ela colocou aqui, que ele poupou alumínio, né? Aí, olha só, gente, já tava já abrindo ali. Ela disse, tá bom, eu não vou deixar mais, não. Que você não quer o louro acinzentado. Que eu queria o louro, um louro. Não sei nem dizer que louro é, minha filha, que eu escolhi. Eu sei que foi um louro diferente do que eu costumava colocar. Que eu sempre colocava o louro acinzentado, né? E aí, gata, aí quando ela terminou, né, ela deu as puxadinhas aí, veio tirar o excesso com a água, né, gata? Depois ela veio hidratar, né, pra poder puxar a toca, minha filha. Se não, minha filha, quebra o cabelo todinho, viu? Depois que descolora o cabelo, né, minha gente? O cabelo não é a mesma coisa, não. Aí, a hidratação, viu, gata? Pra poder cuidar desse cabelo, viu? Depois desse procedimento. E aí, gata, depois ela já veio no processo de matizar. Colocou aí um matizador. Esse negocinho azul aí, né, gata? E tava ali, bestinha, viu, minha filha? Aí, depois, minha filha, que ela terminou de matizar. Aí, foi que ela veio puxar a toca. E olha só como saiu fácil, viu, gata? Saiu bem facilzinho a toca. Aí, ela lavou, né? Gente, acabou de lavar aqui. Agora, vamos desembarassar aqui esse ninho de gato, olha, minha gente. Eu acho que nem o ninho de gato é tão difícil de desembarassar. Desembarassar. Porque esse cabelo... E a gente... Olha, chega até os bolos aqui. Tu vai sofrer, viu, Cíntia? E até que foi rápido, né, gata? Eu não sei que técnica é essa que elas têm de desembarassar o cabelo tão rápido. Depois, ela veio aqui com o secador, né, pra tirar o excesso e escovou lá, né, gata? Aí, depois, eu vim pra sobrancelha, viu, gata? Eu disse, mulher, faz minha sobrancelha também. Que eu não ia nem fazer, né, gata? Só que aí, ela disse, bora fazer. Aí, eu fiz de renda, viu, gata? Aí, ela disse, mulher, nem precisa fazer de renda. Sua sobrancelha é cheia, ela disse. Aí, fez na pinça primeiro, né? Aí, disse, você quer mesmo fazer de renda? Eu disse, vai, mulher, bota aí um negocinho pretinho aí, só pra desenhar essa sobrancelha que não tem desenho nenhum. Aí, ela disse que nem precisa. Mesmo assim, minha filha, como eu insisti, né, ela veio fazer, né, gata? Só fazer aquela puxadinha que tem, assim, em riba, né? Que o meu não tem, né? Era toda reta. Aí, ela fez lá aquela puxadinha lá e colocou aí o preto. Eu disse, ó, mulher, tu bota um preto natural, viu, gata? Aí, nesse ponto aí, minha gente, ela deu uma enxugadinha aí nessa parte aí, né? Pra não ficar tão preto. E olha só, a gente ganhou uma bolsinha aqui pra botar minhas moedinhas, né, de brinde, né, minha gata? Aí, depois, ela veio, né, tirar o excesso do preto, né? Com a escovinha, com a espuminha. Não sei se foi sabão, não sei o que foi, aquele que ela botou. Sei que ela tirou aí o excesso pra ficar bem natural ali, né, gata? Depois, ela deu aquela leve penteadinha, gata. Olha, minha gente, ela ainda me deu uma escovinha, viu? Toda vez ela disse que eu vim, ela vai me dar uma escovinha. Vou fazer uma coleção em casa de escova. Ela vai me dar uma dessa. Gatas, olha só, o resultado foi isso aqui, viu, gatas? Loira de novo. Já fiz várias vezes mexe, viu, gata? Só que aí tava muito tempo que eu não fazia. Tava todo preto. Preto não, né? Preto e branco, né, gatas? E esse aqui foi o resultado, viu, gatas? Coloquei esse loiro aqui. Foi a primeira vez, viu, gata? Eu coloquei esse loiro. Antes, eu sempre fazia com o loiro cinzentado. Aquele loiro puxando pra o branco. Agora, eu resolvi mudar e coloquei um outro loiro, viu, gatas? Vocês gostaram aí do resultado. E vocês gostaram do resultado da minha sobrancelha também, gente? Olha só. Primeira vez, viu, gatas? Que eu fiz sobrancelha de rena. Foi a primeira vez. Eu disse a ela, olha, você faça bem fraquinha. Aí, ela colocou um preto bem fraquinho. E depois, ela esfregou, né? Passa aí a metade. E ficou desse jeito, né, gatas? Não tirou nada dos meus pelos. Meus pelos estão todos aqui, ó. Só foi só colocar aquele pouquinho, assim, da rena só pra desenhar. Desenho nenhum, minha sobrancelha tinha, né? E aí, gatas? Tô bonita? Tô feia? Deixa aqui nos comentários. Se eu tô loira do chanque. Ou se eu tô loira do banheiro. Ou qualquer outro tipo de loira aí, minha gente. Quem sabe a Carla Pérez. Ou a... O nome daquela outra Joel, né? Fizeria alguma coisa, minha gente? Descomentar. E é isso aí, gatas. Se inscreve aí no meu canal, gente. Eu quero agradecer a vocês. Pelo mil de inscritos, viu, gatas? Cheguei a um mil. Muito obrigada, gatas, por vocês se inscreverem no canal. Muito obrigada por me acompanhar aqui no YouTube, viu, gatas? Vão lá no Instagram também me acompanhar. Eu gravo várias stories lá no Instagram, viu? Um beijinho, gente. Se inscreve aí, vocês que ainda não é inscrito. Um beijinho e até a próxima.